Olá gente, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita natural excelente para alisar os cabelos. Os ingredientes possuem alta dose de proteína que vai nutrir os fios e deixar os cabelos mais encorpados, com menos volume e bem alinhados. Os ingredientes também são ricos em vitamina A e E, portanto vai combater a queda do cabelo e fazer ele crescer muito mais rápido e mais forte. Vamos aos ingredientes. Para essa receita é necessário 2 colheres dessas de sopa de vinagre de maçã, 2 gemas de ovo, 1 colher dessas de sopa de açúcar cristal e 2 colheres dessas de sopa de azeite de oliva extra virgem. Antes de começar, peneire a gema de ovo, pois esse procedimento retira totalmente o cheiro de ovo da receita. Feito isso, misture todos os ingredientes até formar um creme. Com os cabelos previamente lavados, aplique a receita em todo o comprimento do cabelo e cubra o cabelo com uma touca de plástico e deixe agir por 50 minutos. Após esse tempo, enxague abundantemente o cabelo. Essa receita pode ser feita uma vez na semana e você vai notar que seu cabelo vai ficar mais liso, sedoso e bem nutrido. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse alisamento caseiro, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo a todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo para ajudar na divulgação e se inscrevam no canal para receber mais atualizações de vídeo.